E aí, seres humanos, tudo beleza? Bom, primeiramente eu não iria me pronunciar sobre esse assunto, mas como o canal fala sobre comportamento humano, eu quero esclarecer algumas coisas sobre esse assunto, porque tem muitas pessoas que não sabem realmente o que aconteceu, e de certa forma, está passando um certo tipo de pano pra um caso de xenofobia e racismo. Então, vamos lá. Após ganhar sua própria edição do programa MTV Acústico, o BTS sofreu duras críticas de racismo e xenofobia do radialista alemão Mattia Matuski, da rádio Burn Tree, que é uma rádio focada em música pop. O apresentador fez duros comentários sobre o cover de Fixio, do Coldplay, que foi interpretado pelo BTS. De acordo com o radialista, o grupo seria como a Covid-19 e ele não via a hora de ser vacinado contra eles o quanto antes. Em trechos compartilhados em suas redes sociais, ele diz o seguinte Nada contra a Coreia do Sul. Logo após todo o ocorrido, foi subida diversas hashtags no Twitter contra a rádio, exigindo um pedido de desculpas ao grupo por parte da rádio alemã. No pedido de desculpas, a Burn Tree disse que Matuski apresentou sua opinião de modo irônico e com empolgação exagerada. Suas palavras, segundo a emissora, foram longes demais e feriram o sentimento dos fãs do BTS. Mas, e ele nos assegurou disso, de modo algum ele teve essa intenção. Ele apenas queria expressar seu descontentamento com a versão da música, explicou a rádio. O Matuski, segundo declarações da Burn Tree, esteve envolvido em ajudar a arrecadar fundos para refugiados e realiza uma, abre parênteses, campanha constante contra o extremismo de direita, fecha parênteses. E ele já teria mostrado diversas vezes que é contra a xenofobia e o racismo. Particularmente eu, Roberto, acho que esse é um pedido de desculpa um pouco superficial demais. Visto que a mídia alemã está tratando racismo e xenofobia como surto de fã de BTS. E eu penso que esse caso do BTS é só um dos muitos que está acontecendo pelo mundo que as pessoas tendem a dar uma justificativa para normalizar. A questão é que ninguém tem que ser comparado a um vírus que está matando milhares de pessoas pelo mundo. Isso é um assunto sério e não tem que ser motivo de piada. E eu te pergunto, até quando isso? Porque isso não é um caso isolado. E eu vou te explicar o porquê agora. Já são mais de 200 países, territórios e áreas independentes afetadas pela pandemia do coronavírus. Do Brasil ao Japão, do Canadá ao Austrália e entre outros muitos países, diversas pessoas sofrem com a disseminação de um vírus que já atingiu milhões de pessoas e matou mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo. E mesmo com toda a globalização dessa situação, ainda há pessoas mal informadas e mal intencionadas que persistem em associar uma doença a uma nacionalidade. Ataques xenofóbicos são registrados em toda a parte do mundo, quase que diretamente proporcional ao número de casos. Diante disso, chineses, coreanos e descendentes são os que mais sofrem. Muitos sul-coreanos disseram que estão preocupados que essas declarações possam inflamar ainda mais os atos de violências contra pessoas de origem asiática, que estão em alta em muitos países. E é isso que eu quero deixar esclarecido pra vocês. Não se trata apenas do BTS, mas sim de muitos asiáticos que têm que lidar diariamente com o preconceito externo. Especialmente em razão da pandemia. É preciso se conscientizar e entender que nenhuma forma de preconceito, racismo e xenofobia é opinião. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Falou!